Natália Mendonça volta a me chamar no Balanço Geral. A Natália está acompanhando o caso de um homem que encontrou um vizinho morto na garagem de casa. Natália, conta pra gente esse caso aí. Pois é, Aloares, a história chegou pra gente desse jeito, mas eu faço questão de frisar que esse aí é o meio da história. Teve uma coisa que aconteceu antes, uma situação antes e depois a prisão de quem fez isso. O vizinho saiu de casa ali no vilá de Natália e percebeu o outro vizinho caído no chão ali, muito machucado. Chamou a polícia, chamou os bombeiros e tudo mais. E aí vou conversar aqui com o Tenente Maurício da Rotam. Tenente, o que aconteceu antes disso? Pra que esse vizinho encontrasse, enfim, o que causou a morte desse homem? Boa tarde. Sim, boa tarde aos telespectadores da Rede Record. Essa situação, ela vem de bem antes. Vítimas e autores, um dos autores tinha um desentendimento já antigo. Há anos atrás, por conta de um acidente de trânsito com a vítima. Ou seja, esse rapaz que estava morto ali, bateu no carro dele, ficou devendo e não pagou. Sim, e não pagou. Diante dessa situação, ele encontrou um outro colega que também já tinha uma desavença com a vítima, por conta de diferença religiosa. Descobriram que a vítima estava sozinha na residência e foram até lá e cometeram o homicídio. Esse homicídio foi o quê? Facada? Foi cometido por faca. Chamaram ele na porta? O que teria acontecido? Não, isso não foi relatado pra gente. Porém, a gente sabe que eles descobriram que ele estava sozinho na residência porque ele é casado e a mulher não se encontrava. Os dois chegaram lá e cometeram o homicídio. Cometeram o homicídio, foram embora e nisso o vizinho saiu e encontrou o outro lá. O vizinho não tem nada a ver com essa história, realmente foi só a pessoa que encontrou a vítima ali já morta. Qual foi o trabalho de vocês? Como é que vocês conseguiram chegar até esses autores? Sim. Diante dessas informações do homicídio acontecido, foi estartada uma operação entre as forças de segurança que visava a localização e a prisão dos autores. Diante das informações, um dos autores foi preso na noite de ontem ainda. E o segundo autor está sendo apresentado agora na central de flagrantes. Tendo em vista que esse crime aconteceu praticamente início da noite de ontem, uma resposta muito rápida, né? Sim, uma resposta muito rápida das forças de segurança, que em menos de 24 horas os dois autores foram presos. Um detalhe que o senhor estava me falando aqui, que esses autores, essas pessoas que cometeram esse homicídio, não tinham passagem pela polícia, ou seja, podiam ter pensado melhor, tentado resolver a história, que agora vão ficar presos e ficha suja, né? É, com certeza. Teriam que ter pensado melhor, né? Agora já era. Obrigada pelas informações, só reforçando o que o tenente já disse, por causa de uma discussão, de uma batida de carro mal resolvida, alguém que não pagou, e uma diferença religiosa também, os dois se uniram, foram lá, foram até a casa desse homem e tiraram a vida dele, viu, Luares? Natália, só para eu entender direitinho aqui, então, duas pessoas que tinham problemas com essa vítima, por motivos diferentes, uma ficou sabendo que tinha problema, vamos nós dois então, vamos resolver, cada um resolver o seu problema matando ele, foi mais ou menos assim? Exatamente, um por causa de problemas relacionados a uma batida de carro, e o outro por diferença religiosa, e por coincidência os dois se conheciam, e os dois tinham problema com esse rapaz. Sim, exatamente isso. E aí decidiram então, se uniram, tiveram essa ideia, de ir até a casa dele, chamá-lo para o lado de fora, no momento em que ele estaria sozinho, sem a mulher, como o tenente disse, esfaquearam ele ali na porta mesmo, viu, Luares? Dois conhecidos, vão agora os dois para a cadeia, certamente serão condenados aí por homicídio, devem passar uns bons, uns 10, 15 anos na cadeia, e tomara que fique por lá. Muito obrigado, Natália Mendonça, parabéns aí aos policiais da Rotam.